Senhor, Tu me sondaste e me conheces Conheces o meu deitar e meu levantar Por onde eu irei do Teu Espírito? E pra onde fugirei da Tua face? Se tomar as asas da alma Se habitar os estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Se disser, se as trevas encobrirão E a noite esturece ao redor As trevas e a luz são iguais E a noite brilha como o dia E se tomar as asas da alma Se habitar os estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Eu Te louvarei 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 Senhor Louvarei 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 Tu criaste-me, Senhor Formaste-me antes de nascer Te louvo Porque Tu morro Maravilhoso Tu me formaste E se tomar asas da alma Se avisar os estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Estarei Estarei Nos braços De Deus Te摯 Quintene Se Tua Vdal Tua Sabe Tua Você Tua